A Fórmula 3 Fiat sempre foi uma categoria de difícil adaptação para os novatos. A começar pelos pneus, extremamente frágeis, capazes de dar apenas uma volta boa nas provas de classificação. Exatamente o contrário de tudo que os novos pilotos aprenderam até chegarem à Fórmula 3 Fiat. Nesse ano, as coisas se tornaram ainda mais difíceis com um novo esquema de disputa programado pelos organizadores. Nesse ano, são três provas por fim de semana, sempre com inversão de grid. Isso causou um espaçamento enorme entre as etapas. Quem vai falar sobre isso conosco é Caio Collet, que está exatamente nessa situação. Depois de uma carreira brilhante no kart internacional, na Fórmula 4 francesa e na Fórmula Renault, Caio tem enfrentado muitas dificuldades nessa primeira temporada na Fórmula 3. Não é o único. Junto com ele, também todos os outros louvados. Caio está aqui conosco e vai falar em detalhes sobre o que tem sido esse seu primeiro ano na Fórmula 3. Bem-vindo, Caio. Prazer estar aqui de novo, Lito. Para falar bem a verdade, acho que estou numa montanha-russa esse ano. Cada dia houve uma coisa diferente que está acontecendo. Mas não posso reclamar, acho que estou onde todo mundo queria estar. Então, estou bem grato por estar aqui. Lógico que é difícil. E estão enfrentando aí, dia após dia, dando o nosso melhor aí. É, não se nega. Você realmente está tendo um ano até, para as dificuldades que tem para os novatos, é um ano até positivo. Você ocupa a décima posição no campeonato, você foi ao pódio, você tem coisas muito boas para salvar nesse ano. Mas você vem de duas corridas difíceis, Red Bull Ring e Hungria. O que aconteceu exatamente na Hungria? A corrida foi muito marcada pelo calor extremo e depois por chuva na última etapa. Eu acho que a maneira em que eu e a equipe aproximamos, né? O final de semana, foi um pouco errado da gente optar por não passar pneu nos treinos livres. A gente foi a única equipe que não fez isso. E quando chegou na classificação, acho que a gente teve um choque, tanto eu como a equipe. A gente não esperava os pneus se reagindo daquela maneira. Acho que a gente, por não ter experiência nos treinos, realmente não soube o que fazer. E meio que tentou salvar alguma coisa. Eu também errei em uma das minhas voltas rápidas, o que não foi ideal. Acabei cometendo alguns erros durante a minha volta também, que não ajudaram na classificação. Mas acho que a maneira que a gente aproximou o final de semana em geral, a nossa estratégia foi um pouquinho errada. E custou bem caro. Acho que uma vez que você classifica em 25º, é difícil fazer alguma coisa, principalmente em Budapeste. Acho que é um circuito difícil de ultrapassar. Mas, mesmo assim, realmente foi uma etapa difícil. E agora é recetar e preparar a Spa como se fosse a primeira etapa. A próxima rodada é em Spa Francorchans, na Bélgica. Como é que você está encarando essa próxima corrida? Olha, para falar a verdade, eu estou sem expectativa nenhuma. Acho que depois de Budapeste, meio que recetar e aproximar a Spa como se eu estivesse indo para a primeira etapa do campeonato. Porque foram etapas difíceis que a gente vem tendo. E acho que eu, meu e da equipe também, a gente acabou sendo um pouquinho confiante demais. Acho que por Red Green a gente está sempre rápido. Então, a gente foi um pouquinho confiante demais para Budapeste. Acho que isso atrapalhou bastante. Então, é aproximar a Spa como se eu estivesse indo para a primeira etapa. Lógico que eu já tenho experiência de como o formato funciona, de como as coisas funcionam. Mas, realmente, é manter os pés no chão, começar do zero, trabalhar realmente no básico. E ter uma boa etapa. Acho que a gente não pontuou nas três corridas desde a primeira etapa. Que é uma coisa antiga. Não é uma coisa, vamos supor, que eu costumo fazer, para falar a minha verdade. Nos campeonatos que eu fiz, eu sempre pontuei. Eu bati recorde até de sempre pontuar, de estar sempre entre os pontos. Então, realmente, é uma temporada difícil que eu estou vivendo. Mas, tem as últimas três etapas e a gente vai dar o nosso máximo. Realmente, a gente esteve rápido nas classificações. O Ricardo, o Ed Buring, a gente brigou pela pole. Então, a gente vem mostrando alguma evolução. Mas, realmente, acho que Budapeste foi meio que um nocaute. Tanto em mim, como na equipe, a gente não esperava. E, agora, é recetar e vim participar com força total. Caio, qual é a sua análise? Qual é a sua impressão desse novo esquema, esse sistema que foi imposto? Três provas por fim de semana, provas muito espaçadas, grid se invertendo. O que você tira disso? Qual é a sua conclusão? Foi positivo? Foi negativo? Lito, é igual para todo mundo. Mas, acho que, para quem é novato, fica um pouquinho mais complicado. Acho que um fim de semana que você está bem, que você está forte, lógico que isso te ajuda. Porque você faz três corridas bem. Então, te ajuda. Mas, um fim de semana que você está, não se adapta muito bem com a pista, está um pouquinho com o pé atrás, é meio que, vamos supor, você não consegue muito o que fazer, porque você não tem muito tempo de evolução. Eu acho que, para o outro Hulk, você fazer mais classificações e ter mais etapas, no meu ponto de vista, você consegue evoluir mais do que você ter mais corridas, mas menos classificações e tempo entre etapas. É a mesma coisa do que você, vamos supor, colocar, você vai um dia andar de kart. E, eu prefiro fazer três sessões de 30 minutos, ou quatro sessões de 30 minutos, do que uma sessão de duas horas. É basicamente isso. Então, você tem tempo para analisar, você tem tempo para parar, ver onde você pode melhorar entre as sessões, e isso te ajuda a evoluir. Uma vez que você está, vamos supor, numa sessão de duas horas ali, você não tem muito o que fazer. Ou você está bem, ou você está mal. É difícil você evoluir bem durante, vamos supor, um final de semana. Então, acho que, do meu ponto de vista, seria melhor o formato do ano passado, mas é igual para todo mundo, e vamos fazer o nosso melhor nas últimas três etapas. É, mas, de qualquer maneira, olhando os resultados até agora, os dez primeiros colocados, apenas três Hooks, apenas três estreantes, que são estreantes de peso. Você, o Vitor Martins e o Arthur Leclerc. Esperava-se, sem dúvida, que, em condições normais, houvesse mais estreantes, porque é uma geração boa, que subiu junto com você, e que vocês estivessem mais à frente. Mas, parece que esse pesadelo termina nesse ano, Caio. É, é o que estão falando, né, Lito? Acho que vamos voltar ao que era antes, mas foi um pouco estranho, para falar a minha verdade, porque acho que os Hooks, a gente começou bem, eu e o Vitor, assim, para falar a minha verdade, a minha melhor etapa foi a primeira, até agora, em termos de pontos, né. E depois a gente veio caindo. Então, acho que a gente sofreu bastante, em etapa por etapa, mas, mesmo assim, acho que para o ano que vem, o que estão falando é que deve voltar para o formato normal que era antes, juntar as duas categorias, no mesmo final de semana, forma dois, forma três, e fazer mais etapas e o formato normal. É, vamos ver como as coisas evoluem. Agora temos pela frente, Spa-Francorchamps, Zandvo, que é uma pista nova para todo mundo, e depois Circuit of the Americas, Texas, Estados Unidos. Qual é a expectativa? Ah, eu acho que, começando em Spa, acho que vai ser uma pista onde, com esse novo formato, as corridas vão ser realmente loucas de assistir, de você tendo, vamos supor, os mais rápidos sempre largando atrás, acho que em Spa, realmente, vai proporcionar bastante emoção aí para vocês que estão assistindo nas corridas, e acho que Zandvo, vamos supor, é a pista de casa da MP, então, acho que é uma pista que a gente está esperando em andar bem, é uma pista que eu andei bem ano passado, eu corri lá já ano passado de Fórmula Renault, e, realmente, Estados Unidos é uma pista nova, né, é uma pista que todo mundo vai começar do zero, a Fórmula 3 nunca foi para lá, é uma pista que, acho que nem a Fórmula 3, nem a Fórmula 2 foram para lá, então, nenhuma equipe tem experiência de como a pista vai ser, e acho que é legal, assim, eu gosto, assim, quando você começa do zero, um desafio novo, então, ainda mais sendo a última etapa, acho que vai ser bem legal essas últimas três etapas aí, vamos dar o nosso máximo para trazer bons resultados para casa, se Deus quiser. Caio, mudando agora um pouco de assunto, jogando mais para uma perspectiva futura, nesse fim de semana, o Christian Ludgaard, que é como você, piloto da Academia Alpine, está na Fórmula 2, e como quem está na Fórmula 2, está meio sem perspectiva, né, de Fórmula 1, já que Alpine não tem lugar na equipe da Fórmula 1. O Ludgaard está indo super bem na Fórmula 2, e ele participou de uma corrida de Fórmula Indy, com a equipe Railroad, aliás, andou bastante bem. O que isso significa para vocês, membros da Academia da Alpine? Ah, eu acho que significa uma coisa boa, assim, que a Academia está olhando pelos pilotos dela, e está fazendo, vamos supor, de tudo, para que a gente conquiste esse sonho da Fórmula 1, e se as portas estiverem fechadas, eles vão trabalhar para a gente, eles vão procurar novas oportunidades, vão tentar abrir outras portas, então acho que, para mim e para os outros pilotos, é muito bom, é um sinal muito bom, ainda mais você vendo que colocaram os Borulunga de uma equipe boa, ele andou bem, então acho que isso é realmente um sinal bom para todos nós. Caio, muito obrigado pela sua participação, vamos conversar então, depois de Spafran Cochão, com votos de que seja uma corrida à altura do que se espera, do que se esperava de você, do Martins, do Leclerc, de todos os pilotos novatos que, infelizmente, estão sendo prejudicados por esse novo sistema. Obrigado, Luiz, prazer estar aqui, vamos falar depois de Spafran, se Deus quiser, com mais um podcast.